Fala meu querido e minha querida, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal, meu nome é Cássio Barbosa, sou cantor e professor de técnica vocal e no vídeo de hoje a gente vai trazer no canal pela primeira vez mais uma banda sul-coreana, dessa vez The Rose Cês tão pedindo pra caramba esta banda e a gente vai fazer hoje nossa primeira análise vocal Nas análises a gente faz uma avaliação técnica vocal, eu te digo todos os pontos que tão acontecendo aqui te dou inclusive várias dicas pra resolver essas questões, se tu está passando por isso também afinal de contas aqui o intuito é educativo, né, então eu tô te ajudando aqui de certa forma a cantar melhor, a desenvolver melhor tuas técnicas, enfim Então se tu curtiu a ideia e curtiu o que finalmente chegou a vez da banda The Rose, não te esquece Deixa um like neste vídeo pra apoiar esse conteúdo e não te esquece também de se inscrever no canal pra continuar acompanhando as nossas análises, fechou? Então bora lá! Ah, deixa eu só dizer, eu não falei o nome da música porque eu não sei como é que diz isso, é I-L-Y-S-B Eu adoro esses negócios, esses pads Aham Bom, né Voz mista, tá gente? Tem pessoas às vezes que pensam que, pô, se eu estiver cantando com essa voz aqui já é um belting Não, é voz mista, belting é aquela voz que vem muita pressão Quando for um belting, tu vai saber que é um belting, é uma voz que vem assim, ó Ela estoura, ela explode, isso aqui é voz mista, uma voz mansa Espaço, né? Ele tá, em alguns momentos eu sinto que tem um Que é uma ideia de, como se estivesse empurrando um pouquinho Mas na verdade o que acontece é que a voz tá fluindo, a voz tá correndo, não é nem fluido, a voz tá correndo demais Então a gente não sente que ele tá segurando um pouco de ar, a gente sente que tá saindo Mas, foi, me engasguei inteiro aqui Foi em um momentinho que eu senti isso, tá? Mas só pra tu saber que esse É quando a gente sente que tem um pouquinho da laringe, mas não é nem a laringe a questão, é que tá correndo a voz mesmo Tipo aqui, ó Ele tá meio que correndo demais, tá meio que empurrada um pouquinho, sabe? Diferente se tu faz um Que tu segura Muito bom Muito bom, viu? Ele tá Ele não tá segurando lá atrás É mais no meio Por que que eu falo esse segurando? É onde ele segura o ar Porque se tu mantém uma pressão positiva, tu vai tá segurando esse ar dentro E essa aqui é a sacada Tu tem que segurar o ar dentro, mesmo com a boca aberta Pra dar esse som, pra dar esse corpo Se eu não seguro Corre Toco pra fora E é a ideia de empurrar Então a voz tá saindo, tá correndo Ela tá fluindo demais pra fora Porque eu não tô direcionando esse ar Não tô segurando esse ar Então tu pode segurar o ar onde tu quiser Pode ser mais atrás, pode ser mais aqui na frente E aí dependendo vai soar um timbre diferente Falsete Percebe? É muito nítida, né? Quando ele faz a troca pro falsete All right, all right Garganta Sente que tem um pouquinho de garganta All right, all right Aqui não tem mais nada, né? Fica uma voz super leve Super, super leve Com muito ar É o falsete Inclusive me perguntaram Se falsete e voz de cabeça é a mesma coisa E é muito parecido, tá? Em questão de comportamento de prega vocal É quase igual Em ambos nós temos uma voz Uma borda, desculpa É tênue, tá? Então falsete é uma voz de cabeça Soprosa Com soprosidade Tá bom? Então o que acontece é que na voz de cabeça Tu vai ter um Uma voz de cabeça Só que sem soprosidade Se eu faço um falsete É a mesma vozinha Só que com a prega vocal Mais aberta Tá bom? Então a gente vai ter soprosidade Entende? É quase a mesma coisa Olha Espaço Como se ele colocasse um acento circunflexo no Percebe? Não é É legal É legal porque a gente sente que ele tem esse espaço E normalmente a gente não vê na galera sul-coreana Esse espaço Normalmente eles cantam com a voz mais fluida A voz vai saindo mais E a gente sente que não tem nenhuma constrição na faringe Além dele estar segurando um pouquinho mais esse ar Tá mandando essa pressão positiva Na maior parte do tempo Ele não tem essa constrição na faringe Que a gente vê muito Que a voz fica Contenement All right All right Não fica assim a voz dele, tá? All right All right Suavidade Então não tem essa constrição aqui A constrição, né? Um apertinho Não tem nada disso Interessante ver O ar tá fluindo Tá correndo Alguém colocou uma voz Aquele deixou cair mais Aquele deixou a ressonância mais baixa Olha Face Percebe? Altra Your face Garganta Face Legal Estão fazendo uma So bad Fazendo abaixo, né? So bad Tá fazendo abaixo Ele tá encaixando abaixo ali, tá bom? E eu acho interessante pra gente encaixar abaixo Quando a gente tem dificuldade É sempre cantar Pegar a voz aqui de referência Cantar uma oitava abaixo E aí nessa oitava abaixo aqui que tu colocou Aí tu põe uma terça Olha, o timbre ficou muito bom Mas tu percebe que a gente tem uma tendência que é muito geral E talvez tu faça isso De quando quer colocar volume, fazer força E colocar essa voz pra frente Ou mais pra fora do que deveria É, ficou um timbre interessante aqui, tá bom? Ficou um timbre interessante Ficou bonito Não tô dizendo que ficou ruim, não Eu tenho que pensar sempre em resistência e conforto Então não adianta só tá suando bonito Se aqui eu sei que não tá confortável E aqui o que aconteceu foi que quando a gente empurra Sobe laringe aqui, tá bom? Então não teve constrição na faringe Não fechou A voz dele veio Ela fluiu Foi um metal legal Mas ele não veio muito saudável Mantém essa pressão positiva Tu não solta tudo Não deixa a voz correr Que é o que ele faz aqui, ó Aqui ele segura totalmente Muito bom o ao vivo deles, hein? Bem ao vivão mesmo, na verdade, né? Percebe que tudo aqui tava muito ao vivão Eu acho isso muito legal Eu curto esses sons pré-gravados e tal Acho que dá uma vibe legal Só que eu curto muito ao vivo Ver que eles todos tão tocando mesmo Eu acho isso muito legal Mas é isso Chegamos ao fim de mais uma análise Se tu curtiu essa análise Não te esquece de deixar um like neste vídeo Pra apoiar esse conteúdo Não te esquece também de se inscrever no canal Pra continuar acompanhando as nossas análises Falando nelas Quem tu quer me ver analisando? Manda aí nos comentários Que eu tô sempre conferindo E eu vou moldando a nossa sequência de análises Conforme os teus pedidos, beleza? Então manda aí que eu tô olhando Deixa eu te lembrar que aqui embaixo na descrição Tem um link que vai te levar pra um treinamento de afinação Se tu quer começar a aprender a cantar, beleza? Então ali tem um link com todos os detalhes do treinamento Como é que funciona E se tu curtir Fica tranquilo Porque o investimento é bastante baixo Muito em conta Então se tu quiser participar Eu tenho certeza que tu vai poder E a gente vai se ver nas aulas E por último Não te esquece de me seguir pelo Instagram Meu querido Lá no Insta Eu posto dicas diárias sobre a técnica vocal Faço lives também Tiro dúvidas nas caixinhas de perguntas Então tu tem que me seguir por lá Pra acompanhar todos os conteúdos, beleza? Não te esquece Por hora Nossa análise vai ficando por aqui Te espero pra nossa próxima E até mais E até mais